Vai um rap aí. Quantas mortes, quantas pessoas choraram, Interpregou uma vida de destruição e horror. O mundo sofreu perseguições e aflições, E ter uma cor tomou o mundo, Fiz a todos servirem ao morrer. Causa de dor de tanto horror, Buscou a destruição com tanto fervor, Não tem ninguém que merece o tanto terror. Tirou a paz e fez tantas guerras, Fez com todos sentirem o temor. Vendo tudo o que fez, Matando quem seguia e a si mesmo, Mandando todos para o pior dos lugares, Ficou esperando a vitória conquistar. Foi por tanta opção e preconceito, A sua derrota fez por merecer. Tão grande era a força do teu mal, Recuteou os judeus, Tomou os países e destruiu o vírus, Buscou a destruição com tanto horror, Homem sem dó e coração, Causou tanta dor, Mandou os judeus a campos de concentração, Fez da sua vida um segredo, Dando ordens para todos termos medo. Então... Comprá-la, Passa o que fizer, Vou negar a opinião, De ideologia qualquer, Nazismo sujou, A história se foi, Pois uma ideia pode ser perigosa, Nazismo foi feito pra matar, Vou deixar, O nazismo calar, Faça o que fizer, Vou negar a opinião, De ideologia qualquer, Fidre queria dominar em vão, Judeus morrerem em suas mãos, Me solta, Ideias não podem nos separar, Na na na, Fidre elevou a raça, Se tornou um homem massa, Ele dominou o país, E fez com que o mundo conheça, Ideias loucas e assim, Que só nos trouxeram a tristeza, Vou deixar, Nazismo se perder, Não há história sem fim, Deixar o homem viver, O ódio nos faz doente, Mas o povo queria dominar em vão, O rito é sujou, Muita nossa história, Ideias não podem nos separar, Fidre elevou a raça, O trem do livro, Uma raça, Se tornou um homem massa, Ele dominou o país, E fez com que o mundo conheça, Ideias loucas e ruins, Que só nos trouxeram tristeza, Não, não, Não deixe o ódio dominar, Não, judeus morrerem, Sua dor me solta, Deixa o nazismo acabar, Não, não, Não deixe o ódio dominar, Não, Que trem sujou, Muita nossa história, Ideias não podem nos separar, Não, 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 Falei, Pedro!